De 12 a 14 de maio, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Junta Missionária de Pinheiros realizam o 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas com o tema Honrando e Encorajando os Trabalhadores de Deus Arival Dias Casimiro Hernandes Dias Lopes Jeremias Pereira Roberto Brasileiro Samuel Vieira Ion Klu Carlito Cunha Paz e Elenivação Já estão confirmados como palestrantes A programação também vai contar com oficinas práticas sobre a necessidade da parceria missionária Cuidando de quem cuida Consolando através do aconselhamento bíblico O valor da visitação pastoral E operação de mídia e transmissão Acesse o site www.plantação-de-igrejas.com.br Digite sem acento e cedilha E garanta já a sua vaga 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas Honrando e Encorajando os Trabalhadores de Deus Realização Igreja Presbiteriana de Pinheiros E Junta Missionária de Pinheiros Apoio Editora Exion EAD McKenzie Polo Pinheiros EAD Pinheiros E IPP TV E aí E aí E aí E aí